Vamos ler o nome dos apoiadores da Laurinha de hoje? Hoje nós temos alguns apoiadores e meu agradecimento, meu carinho, meu muito obrigado a todos os apoiadores que me mandaram o comprovante. Gente, essas pessoas que mandam o comprovante para mim, porque eu peço mesmo para que sirva de exemplo, para que mais pessoas possam colaborar com a campanha da Laurinha. Para quem não sabe, a Laurinha, duvido que alguém que frequenta esse canal não saiba quem é a Laurinha. A Laurinha é um bebê de 12 meses, que tem AMI, que é a atrofia muscular espinhal, do tipo 1, que é a mais severa, e que ela vai perdendo os movimentos. É uma doença degenerativa, ela vai perdendo os movimentos com o passar do tempo. E a gente tem como salvar a vida da Laurinha, e sim, é uma questão de vida, e a gente precisa salvar a vida dela, porque ela tem que tomar a dose do medicamento mais caro do mundo, que é o Zojésima, ele custa 12 milhões de reais. O Brasil já, a Anvisa já homologou, mas independente disso, ainda custa 12 milhões de reais, porque esse valor de 12 milhões é sem o custo de viagem. Então a gente precisa alcançar os 12 milhões antes dos dois anos da Laurinha. A Laurinha acabou de completar, no final de agosto, um aninho, e a gente está com 4 milhões de reais. Gente, ainda faltam 8 milhões. É muita grana. Faltam 8 milhões. Falta muito ainda. Então a gente precisa de muita ajuda. Eu sei que cada um pode ajudar da melhor forma, depositando 10, 20, 50, 25, 30 reais. E um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, com a quantidade de pessoas que nós temos aqui no canal, você que é pai, você que é mãe, você que não tem filhos, mas olha pelo próximo, pense nesse bebezinho que está sofrendo demais, gente. Ela está sofrendo muito. Devia ser proibido, pelas leis divinas, um bebê sofrer como a Laurinha está sofrendo. Não é justo. Mas a gente pode conseguir dar uma vida perfeita para ela. Ela tem o cognitivo perfeito. Ela ainda dá para a gente salvar a Laurinha. Então, participe da campanha Salve a Laurinha. Os pais estão fazendo o possível. Eu estou aqui na campanha com o Guga, com o Marcão Motovlog. Pô, Marcão, beijo para você. Marcão Motovlog. Estou maratonando os vídeos do canal do Marcão Motovlog. Assistam Marcão, tá? Marcão Motovlog. É de Curitiba. Quer dizer, na realidade, não é de Curitiba. É de uma cidade próxima a Curitiba. E eu estou maratonando os vídeos dele. Ele está também na campanha. Canais grandes, canais pequenos. Eu queria que canais grandes de meus amigos participassem também. Então, vocês, aí não vou citar o nome, mas meus queridos amigos que têm canais grandes, se liga. Vamos lá. Muitos de vocês têm filhos. Então, vamos lá. Abraça essa campanha. Abraça a campanha da Laurinha. Quanto mais canais puderem abraçar a campanha, mais rápido a gente consegue chegar ao ponto de conseguir esse valor. Todas as contas bancárias estão aqui no site. Quem quiser mais informações está aqui. A Laurinha. Se alguém tiver dúvida se é legítimo ou não, entre em contato com os papais. Está aqui. Tem o WhatsApp. Tem tudo. Tem e-mail. Se você quer doar um valor maior e está em dúvida, poxa, será que isso é verdadeiro ou não, pode entrar em contato. Tem o e-mail. O Evandro, que é o papai da Laurinha, ele é um cara muito transparente. A família tem feito tudo de uma forma muito transparente com as pessoas, que é louvável. Sabe? Eles prestam conta. Eles são muito transparentes com todos os valores. E quando o Luiz Luft, ele entrou em contato comigo, ao vivo, e ele me falou da Laurinha, eu disse, Luiz, me manda o... E um beijo para o Luiz Luft, do Sul. Ele me mandou tudo da Laurinha. Ele me mandou o contato do Evandro. Entendo em contato com o Evandro. E desde então, eu estou abraçado a campanha. A Laurinha faz parte do canal. É patrocinadora do canal. Ela entra em todos os vídeos de segunda a sexta. E ela entra em todas as lives de segunda a sábado. Tá bom? Peço a ajuda de vocês. Aí você não tem grana? Está sem dinheiro? Por causa dessa crise maldita? Faz o seguinte. Compartilha. salvealaurinha.com.br Basta compartilhar. Compartilha com seus grupos de WhatsApp. Compartilha com seu Facebook. Com seu Instagram. O Instagram da Laurinha é arroba salvealaurinha. Então, basta compartilhar. Já ajuda pra caramba. Ah, Jorginho. Pô, o Jorginho é um lascado, velho. Fala sério, Jorginho. Deixa eu ver aqui. Caraca, Jorginho. Gente, Jorginho doou 110 pau. Caraca, Jorginho. Deixa eu ler aí. Então, o Jorginho acabou de doar aqui. 110 reais. Caraca. Então, deixa eu ler aqui. Jorge Menezes Júnior. O nosso Jorginho daqui. Lascado. Acabou de doar 110 reais. Beijo, Jorginho. Obrigado. É. Gente, obrigado. Obrigado, Jorginho. Ai, que lindo. Beijo, Jorginho. Você mora no meu coração, viu, velho? Vixe, fiquei emocionado agora. Ah, vamos lá. Deixa eu respirar aqui. É. Porque eu sei que o... Gente, o Jorginho, ele não é... Ele não tem tanta condição assim. Mas, putz. Tá dando a grana dessa. Valeu, Jorginho. Ah, fiquei emocionado agora. Deixa eu respirar aqui. Ah, ele, Jorginho. Que legal. Ah, que legal, velho. Bom, deixa eu ler aqui. Renan... Eu não posso ficar chorando, não. Porque, vixe... Legal. Bom, vamos lá. Segura. Quase que eu dou o gritinho da Jay Jackson. Au! Ah, Jorginho, seu lascado. Beijo, velho. É, ele tá dizendo aqui. Putz. Parou, Jorginho. Parou, senão eu vou ficar chorando aqui. Ele juntou dois meses, gente. Valeu, Jorginho. Valeu. Pô. É que eu sei que Jorginho tem dificuldade. Ele não tem grana sobrando, entendeu? E aí, quando você vê uma pessoa que não tem condição... Fazendo isso, pô. Né? O Jorginho é professor, gente. Tá passando uma dificuldade. Pelo fato de ser professor, tudo mais. Que todo mundo tá passando. E aí, quando a gente vê pessoas que... Eu não tô falando só do Jorginho, não. Tem o meu querido Paulo Laporta. Também que mandou uma... Eu não vou lembrar agora. Peço desculpas do meu coração. A quem eu vou ler agora. Que... Doaram... Teve gente... Ó, foram... Foi mais de 50 reais cada uma dessas pessoas aqui que doou, tá? Eu não vou lembrar o valor certo. Mas foi mais de 50 reais. E eu vou aqui falar com... Do fundo do meu coração, ó. Paulo Laporta. Beijo, Laporta. Te adoro. Que tá ao vivo aí. Meu queridíssimo, lindo, Carlos Henrique. Carlos Henrique é vencedor da DR-160. Lindão, caminhoneiro. Tá viajando agora. E o Renan Macedo. Eu quero mandar um beijo também. Eu sei. Eu sei que... Meu querido Tarsísio. Também. Tarsísio, obrigado. Mandou também. Tarsísio Rodrigues de Araújo. Tarsísio é um querido do Rio de Janeiro também. A minha... A minha família do Rio de Janeiro que eu amo demais. Gente. Cada um desses caras doou mais de 50 reais. Eu fico... Eu fico assim meio baqueado. Eu prometi que eu nunca mais ia ficar fazendo esse chororô. Porque isso não ajuda. Né? Não ajuda. Tem que ser... Rocha. Pra poder ajudar a Laurinha. Mas putz. Aí, Jorginho. Vem dar essa porrada em mim, hein, Jorginho. Lascado. Jorginho. 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 A CIDADE NO BRASIL